Não sei o que posso fazer Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Toda vez que eu a vejo sair Dá vontade de seguir seus passos Mas eu sei que alguém já é dono do seu coração Sinto tanto desejo em mim Que eu não posso saber o que faço Pra conter no meu peito os impulsos da minha paixão Não sei o que posso fazer nessa vida sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Quando escuto o seu carro chegar Vou correndo pra minha janela E assisto uma cena de amor Eu tenho frente ao portão Não consigo mais me segurar Vendo ele abraçado com ela Vou pro quarto dormir uma noite com a solidão E não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Você pegou a minha roupa Me jogou o porta fora Me jogou o porta fora Me jogou o porta Me jogou o porta fora Me jogou o porta fora É desse jeito que a gente se gosta É desse jeito que a gente se gosta se ama Quebra o pau e depois se acerta na cama Se estou indo embora Você diz que me adora Sai correndo e depois Sai correndo e depois A gente não tem vergonha Se bate e se apanha Mas na hora do amor Se avisa e se arranha Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Você quando fica nervosa Por pouco se esquenta Perde a cabeça Você muito ciumenta Me expulsa de casa Me pere e me ofende Mas quando passa a nossa raiva Sentimos desejos Quero seus abraços Você quer meus beijos E acabo voltando E a gente se entende É desse jeito que a gente se gosta se ama Quebra o pau e depois se acerta na cama Se estou indo embora Você diz que me adora Sai correndo e me chama A gente não tem vergonha Se bate e se apanha Mas na hora do amor Se avisa e se arranha Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Brigar é o nosso defeito Mas é desse jeito que a gente se ama Por causa de você, eu descobri que eu podia ser feliz Contigo eu aprendi, que quando a gente quer amar pode dar certo Por causa de você, eu divido por dois, a dor e o prazer Somei as emoções, trocando sensações, vergonhas e desejos Por causa de você, às vezes eu chorei, do medo ao desatino, tudo eu já provei Você abriu a porta pra ilusão entrar, falando de um tesouro fácil de encontrar Por causa de você, o mundo faz sentido O meu melhor segredo, eu digo ao teu ouvido Amor, eu descobri que gosto tanto de você, quanto eu gosto de mim Vida, vida virou, roda girou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça Por teu amor, não há o que eu não faça Vida, vida virou, roda girou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Vida, vida virou, roda girou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça Por teu amor, não há o que eu não faça Vida, vida virou, roda girou e você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi de amar você Vida, vida virou, roda girou e você chegou na minha vida A linha do destino a gente traça Por teu amor, não há o que eu não faça Se eu te deixo, sei que vai morrer Sem mim, não tem mais uma noite Pra afagar os seus cabelos Pra tocar, beijar seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo, nada vai restar De um grande amor, igual ao meu Feito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo inteiro Te amo inteiro Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo inteiro Se eu te deixo, nada vai restar De um grande amor, igual ao meu Feito louca Feito louca, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo Te amo Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Coração batendo forte no teu seio Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo Te amo Te amo inteiro Te amo Te amo Te amo Te amo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL PELA ESTRADA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que vão fazer da minha vida Se ela não voltar Vou morrer a cada dia um pouco Nessa angústia de esperar Esse pranto que cai dos meus olhos Vem do coração E tem um gosto tão amado Da solidão Dói demais a falta do seu beijo Em cada novo amanhecer E o meu corpo louco de desejo Tão carente de prazer Tentei me encontrar em outros braços Mas não consigo Meu Deus, a minha vida sem ela Não tem sentido Eu não posso mais Dói demais a falta do seu beijo Dói demais a falta do seu beijo Preciso do seu amor Sou louco Sou louco por ela Mas que eu tento esquecer Meu coração não quer Eu não vou mais conseguir viver Sem essa mulher Sem essa mulher Pra ganhar o seu beijo Pra ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz Qualquer coisa por você Qualquer coisa por você Nunca é demais Em cada esquina Em cada esquina eu vou É loucura É loucura demais É loucura demais Sou capaz É loucura demais É loucura demais É loucura demais É loucura demais Eu tenho um coração Pequeno pro amor Que eu posso dar Por amor Por amor Me deixe de trovar Que tudo é possível Quando a gente quer amar É loucura É loucura demais É loucura demais É loucura demais Tanto amor assim Não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais É loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar É loucura demais É loucura demais É loucura demais É loucura demais Tanto amor assim Não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais É loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar É lógura demais É loucura demais É loucura demais Esse amor que me faz viver vai me matar Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finjo que não notei Que o seu pensamento comigo voa Peço os olhos, diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar De mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrego os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrego os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor Esta canção é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Te amo E eternamente Te amo Se me faltarmos Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo E a solidão E a solidão Se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Teu colo Eu falo E eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria descoberto A minha perna Vai se espindo aos poucos Me abris o peito Quando me acumulas De amores De amores De amores De amores E eternamente De amores Se alguma vez Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o trevo Que foi nesse nosso Eu abro mão do sol 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 Eternamente Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amar com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Me empolho também com você no chuveiro Esse amor molhado Mas tudo acontecer Mas tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas Eu cubro com espumas Tomas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amar com cheiro Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe do meu segredo Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Sonho, choro e sinto Me resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Sozinho mais uma noite Você na cabeça Eu sei que estou Só venço em nós. Qualquer prazer por aí, se não for com você, não serve. Não quero prazer por prazer, se não for com você, não serve. Se fecho os meus olhos, eu vejo seus olhos olhando nos teus. Se fecho outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu. Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor. Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor. Eu amo você. Sozinho mais uma noite, você na cabeça, eu só penso em nós. Qualquer prazer por aí, se não for com você, não serve. Não quero prazer por prazer, se não for com você, não serve. Se fecho os meus olhos, eu vejo seus olhos olhando nos teus. Se fecho outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu. Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor. Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor. Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor. Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor. Querer tanto assim, é mais que loucura, é paixão, é amor. Querer tanto assim, é mais que loucura, é amor. Não sei o que posso fazer dessa vida sem ela. Sem ela, sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela, por ela Toda vez que eu a vejo sair Dá vontade de seguir seus passos Mas eu sei que alguém já é dono do seu coração Sinto tanto desejo em mim Que eu não posso saber o que faço Pra conter no meu peito os impulsos da minha paixão Não sei o que posso fazer nessa vida sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela Por ela Por ela Quando escuto seu carro chegar Vou correndo pra minha janela E assisto uma cena de amor bem em frente ao portão Não consigo mais me segurar Vendo ele abraçado com ela Vou pro quarto dormir uma noite com a solidão E não sei o que posso fazer dessa vida sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Eu passo o meu tempo inteirinho esperando por ela 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 Amém